Quem fechou esse pedágio? Agora, quem começou com essa história de pedágio no Estado? Pouca gente lembra. Eu sou um lembrador e vou ajudar vocês a lembrarem. Lembra quando esse pedágio estava aberto? Lembro. Eu e toda a Serra Gaúcha fazíamos desvio em Farropilha pra não pagar o assalto que era esse pedágio. Lembra quem foi que abriu esse pedágio? O PMDB do Brito. O Sartori era o líder do partido que autorizou a abertura dos pedágios. Ele foi lá e ó... Isso que o Sartori é de Caxias aqui da região. A gente sabe muito bem como eles são no poder. Eu conheço ele de outros carnavales. Situação nebulosa, hein? A gente sabe o que acontece com eles no poder. Será que o Sartori vai manter os pedágios fechados? Ou será que vai reativar como o PMDB sempre faz quando está no governo? Eu sou um lembrador. Lembrando que você não deve esquecer. Você quer mudança? Este homem mudou o acesso à Universidade para a Juventude Brasileira. Mudou a Polícia Federal e fez o maior combate à corrupção no país. Mudou a agricultura no Rio Grande com crédito e irrigação. Mudou o padrão de vida dos trabalhadores com o maior aumento de salário mínimo regional. Agora está nas suas mãos fazer com que ele siga mudando para melhor a vida dos gaúchos. Começa agora o programa Tarso Governador. Rio Grande, vamos em frente! Hoje vamos falar de juventude. O mundo mudou e as novas gerações vivem de forma diferente da de seus pais e avós. Estão conectadas e querem dar suas opiniões e suas contribuições para melhorar a vida nas cidades e nas zonas rurais, na capital e no interior. As mudanças que o mundo, o Brasil e o Rio Grande vivem são oportunidades e o governo Tarso está conectado com essas mudanças. Vamos conhecer o que Tarso está fazendo para ampliar oportunidades na educação, na qualificação profissional, geração de novos negócios, inclusão digital e cultura. Tarso! Escutamos muitas vezes que a educação liberta as pessoas. Essa é uma verdade. Escutamos também que a educação é o futuro das crianças e da juventude de um estado, de um país. Essa é outra verdade. Com uma educação de qualidade, é provado que crianças e jovens aumentam muito as suas chances de melhorar a qualificação profissional e automaticamente tem oportunidade de melhores salários. Quando criamos o Pronatec, o ProUni, o Ciências Sem Fronteiras, os pontos de cultura, os polos tecnológicos, o acesso à internet banda larga, estamos ampliando oportunidades para todos os jovens gaúchos. Essa é a nossa diferença. Nos próximos quatro anos, vamos lançar no Rio Grande programas inéditos para melhorar ainda mais a vida dos jovens gaúchos. Ter a oportunidade de estar aqui já é uma grande coisa. Trabalho na escola mundial. Profissão, no caso, que eu quero seguir, eu quero ser educador social. Aí eu achei bom esse curso para me fazer, para mim estar me qualificando. Meus parabéns, viu? Obrigado. É um orgulho para nós. E por saber das dificuldades dos jovens de baixa renda, que muitas vezes precisam abandonar o ensino médio para trabalhar, Tarso vai criar o ProMédio, uma bolsa para manter esses jovens na escola. Governador, nós jovens queremos ter mais acesso à universidade pública como a UERGS. O que que tu e o teu governo têm de oportunidade para a UERGS? Sabe que a UERGS foi fundada no governo Olívio, né? E ela vinha sendo destruída, abandonada, né? Falta de recursos, falta de professores, falta de estrutura, o quadro salarial, né? O plano de cargos e funções não existia. E quando eu cheguei no governo, ela estava praticamente quebrada. Só para que tu tenha uma ideia, nós passamos o orçamento da UERGS de 25 milhões para 75 milhões. Nós aumentamos em 50% o número de alunos. Reorganizamos o quadro salarial dos servidores, dos professores, melhorando substancialmente a sua remuneração e tornando a carreira atraente. E a UERGS agora tem um campus. Não tinha um campus, tem um campus. Então nós tiramos ela do fundo do poço e hoje já é uma universidade respeitada e que nós vamos continuar melhorando o financiamento, contratando professores e aumentando o número de alunos. Porque ele é muito importante para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Tarso criou o maior programa de microcrédito do Brasil, que financiou mais de 77 mil empreendimentos. E agora vai criar o primeiro programa de crédito para jovens, porque pensa em ampliar oportunidades. Veja como vai funcionar. Quem tem entre 18 e 30 anos vai ter uma linha de crédito especial no Banvisul para abrir seu negócio próprio. Com atendimento diferenciado e acesso facilitado, o microcrédito Jovem Inovador vai incentivar novos empreendedores em todo o Rio Grande. Hoje em dia tem muita gente que sai da faculdade e vai trabalhar em outro serviço, por não ter condições de abrir o seu próprio emprego, né? Seu próprio negócio. Eu quero abrir um pet shop lá na minha cidade mesmo, horizontina. Vou começar do zero, qualquer um começa do zero, né? Mas com o dia a dia a gente vai crescendo. É a realização do meu sonho, com certeza. Tarso equipou as escolas estaduais com 100 mil computadores e vai continuar investindo na inclusão digital, com internet para todos. A banda larga é fundamental para a juventude estar ligada no que está acontecendo no mundo, estar conectada nas redes sociais e se informar de tudo o que está acontecendo. Mas a banda larga não é importante só por isso. Ela também é importante para que o jovem tenha uma formação de qualidade, para que o jovem busque emprego, participe de cursos de ensino à distância e principalmente para que o jovem pesquise, tanto na escola quanto na universidade e se informe de tudo o que está acontecendo no mundo. A nossa geração quer fazer política, mas através de outras ferramentas, através de outras formas. E o Tarso consegue dialogar com esse jovem. E a internet é uma forma que ele fez isso. E ele usa as redes muito bem com isso, né? A gente consegue conversar com o Tarso, o ser humano. Tarso sempre pensa primeiro nas pessoas. Por isso, foi o primeiro político a conversar com os manifestantes de junho de 2013. A partir das reuniões com os jovens, Tarso criou o Passe Livre para beneficiar os estudantes que usam o transporte público. Mais de 30 mil estudantes tiveram o custo da passagem reduzida. Estamos construindo as condições necessárias para que os jovens tenham educação de qualidade em todas as idades e etapas. Do ensino básico até a universidade. E ainda mais, acesso à cultura, inovação, tecnologia. Sabemos que ainda temos muito a fazer, mas temos a certeza de que estamos no caminho certo. Comparar, vamos comparar, para o Rio Grande não parar. Durante o governo Brito do PMDB, foram demitidos 6.866 professores estaduais através do PDV. Sartori era líder do PMDB e votou a favor do PDV. Durante o governo Tarso, foram nomeados 10 mil professores concursados. Na parceria com o Fernando Henrique Cardoso do PSDB, o governo do PMDB de Sartori não implantou nenhuma universidade e nenhuma escola técnica no estado. Na parceria entre Tarso e Dilma, o Rio Grande do Sul recebeu 7 escolas técnicas federais e implantou 10 novas unidades da Unipampa. Como ministro da educação, Tarso criou o ProUni, abrindo as portas da universidade para mais de um milhão de jovens e a política de cotas no ensino superior para índios, negros e alunos de escolas públicas. Tarso e Dilma, essa é a parceria que vai fazer mais pela educação. Vamos Rio Grande, vamos em frente, vamos em frente Rio Grande. Tudo bom, Tarso? Obrigada, querido. Obrigada. O senhor é o melhor, pai. O senhor estruturou a segurança pública. O senhor tirou o pedaço de pau-pí. O senhor prometeu o exército. Nós somos aqueles que temos fé no Rio Grande. O Rio Grande do Sul, hoje, é diferente do Rio Grande do Sul do passado. Nós somos aqueles que fizemos o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Proratec, o ProUni. Nós somos aqueles que mudaram esse país. Quer conhecer mais propostas de Tarso? Entre no site Tarso 13 na internet e veja os novos programas e ações do governador que já está mudando o Rio Grande. E vai mudar ainda mais. E acompanhe Tarso nas redes sociais pelo Facebook, Twitter e Instagram. Tarso!